A gente tem que reclamar e a partir de agora vamos adorar Se nós, nós estamos aqui, agora é que vamos destruir Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir este lugar Se nós, eu também não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, ele não nos importa Passar o que, pegar o que, se nós reage, por favor E se ver que a prisão ali nos pode invadir este lugar Vamos adorar o céu, nós iremos morar Amor, vamos cantar, amor, vamos exaltar Amor, vamos cantar O céu me vai acabar de melhor O céu me deu, o céu me deu, o céu me deu, o céu me deu, o céu me deu Amor, eu também vou sentir dentro aqui Para adorar o nosso Deus Para todos os nossos poderes Se a gente vai sentir no amor Amor, eu também vou sentir dentro aqui A corrente acabou de sair A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, 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 a corrente caiu Paulo, você está sentindo o que eu estou sentindo, Paulo? Eu estou sentindo coisa muito boa aqui, Silas. O senhor tremeu, a quarenta e o cimomeu, e todos os pretos foram sentidos. O problema, Paulo, o imperador da Roma vai nos chamar, e vai nos perguntar, o que foi que fizemos para sair daqui? Olha assim, eu falo assim, ó! O senhor tremeu na terra, ele é barão de guerra, forte, pai, é trono, todo poderoso. A elenir a honra, e poder da tração, aqui homem não fizemos, porque não é o leão. Ele lavou, ele é chão, o jeito que ele quer, se sair é de rezar o tempo, você tem que ter fé, o tipo de rejeição e não tem mais que vá, ainda que ele bateu para a vitória vai derrar. Eles fazem, eles fazem, de que a alimentação, O arreiro do mundo inteiro está na palma de uma mão E se não cantar, se deve reclamar Por cima dessa onda ele te faz com o meu pé Ele chegou, chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão E se morrer o amor do amor É minha força É minha força Não tem prisão, nem depressão E se morrer o amor do amor E se morrer o amor do amor E se morrer o amor do amor Levado o céu Levado o céu As cadeias estão abertas Estou morto Não, 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 meu senhor Faça isso mesmo, nós estamos aqui Ainda estamos aqui ainda Olha O que tem que fazer para ser salvo? Venha no seu Jesus E será salvo tudo e a tua casa Sabe para que ele põe esse revolucionário? Vira para o teu irmão que está do teu lado Fala assim para o meu irmão Sabe para que ele põe esse revolucionário? Vira para ele Sabe para que ele põe esse revolucionário? Não fique desculpado, não Fala com ele Sabe para que ele põe esse revolucionário? Isso aqui Hoje no Ferrojo Vira, irmão Fala para ele É para que o nome do Senhor Seja glorificado E tudo em tua casa Você sabe Só que é isso Adore e glorifique o nome do Senhor Manda essa oportunidade Amém 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 A CIDADE NO BRASIL